E com a Top Term a gente tem aprendido isso. E muito bem, né, Araci, por sinal. Muito bem, facílimo, Cátia. Você sabe, Cátia, eu tenho uma amiga muito querida que fala o seguinte, tudo fica mais fácil depois que nós damos o primeiro passo. É um após o outro, né? Não é, Cátia? E para emagrecer exatamente isso, parece difícil, mas não é, né, Cátia? Não, pelo contrário. Você começa, perde 100 gramas, emagrece meio quilo, começa a ficar o rosto mais fino, a roupa começa a ficar mais bonita. Você é mais saudável, é só dar o primeiro passo, que depois tudo vem por acréscimo. E essa coleção Emagreça com Saúde nos ensina a como se alimentar direitinho. Você pode comer de 5 a 6 vezes por dia, assim é um emagrecimento muito interessante, depois que a gente aprende a se alimentar corretamente. E com a Top Term, Cátia, são pratos gostosos, de baixíssimas calorias. E enquanto eu estiver aqui com a Cátia, gente, iogurteira Top Term de 3 litros, sem custo nenhum, de graça, de presente, para todo mundo que assinar a coleção Emagreça com Saúde. Recebe 48 fermentos, Cátia, lancheirinha de presente, começa a pagar a coleção só o ano que vem, em 2012. Até lá você já comeu muita coisa boa e saudável, né? Muita coisa boa. Esse pavetone de hoje é um pavê de panetone. Olha que lindo, que delícia. O que a gente vai usar? Olha, 500 gramas do panetone da sua preferência. Aqui o seu é chocotone, né? Chocotone. Cátia, final de ano a gente ganha tanto panetone, olha uma forma de... De você servir, né? E essa receita você pode congelar por 3 meses. Ah, não muda a textura do creme de iogurte? Não, não muda. Você só não coloca o morango natural. Daí você vai ferver o morango. Eu faço uma geleinha. Não é? Faz uma geleinha. Ah, que legal. 3 meses congelado. A gente vai usar também, para montar esse nosso pavetone, 500 gramas de creme de iogurte Top Term, tá aqui, ó. Isso. Que nada mais é do que a gente pegar 2 potinhos do nosso delicioso iogurte da Top Term e a gente deixar dissorando na geladeira. Exatamente. Olha isso. Depois, 2 colheres de sopa de adoçante culinário. Adoçante você coloca aqui no creme, tá? E aqui é a nossa calda. 300 gramas de morango em calda. Você só colocou o morango na panela com um pouco de adoçante, né? Com um pouquinho de adoçante, um pouquinho de água, Cátia, porque eu vou precisar de calda. Aqui, ó. Por isso que eu pus um pouquinho de água. Nos morangos. Olha, Cátia, que delícia esse creme. Isso aqui substitui chantilly. Pode curar, põe na manga e confira. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Muito bom. Então, Cátia, tem o panetone. Que a gente já... Coloca, você vai fazendo só as camadinhas. Tá. Coloca a calda, coloca o creme de iogurte e vai fazendo as camadas. Camada, camada. Panetone, calda, pra molhar o panetone e o creme. Até finalizar. Pode congelar por três meses e na hora de servir, coloca o moranguinho assim que tá barato, tá doce. E aí, gente, é super saudável. Porque aquela história, Cátia, a fruta da época é sempre mais barata, mais doce, mais gostosa. E é o que a gente deve usar. Exatamente. Por isso, gente, ligue pra Top Term 0800 770 7900. Iogurteira Top Term de graça, sem custo nenhum. Pra todo mundo que ligar pra Top Term e assinar a coleção, emagreça com saúde. Iogurteira é sem custo, de presente. Recebe 48 fermentos Top Fit pra fazer esse iogurte especial, maravilhoso, probiótico. Por um ano, lancheira térmica de presente, começa a pagar a coleção só em 2012, gente. Agora, imagina, até 2012 você já comeu tanta coisa boa. São dois anos sem a gente repetir uma só receita. Imagina. É. Até 2012 você já comeu muita coisa boa. Você vai com esse benefício até quase 2014. Agora, olha, se repite uma receita. E o melhor, todos os alimentos aqui são saudáveis. A forma de preparo é muito fácil pro dia a dia, você colocar em prática mesmo. E depois, você vai perceber que sobremesa pode todo dia. Desde que seja feita do jeito certo, como esse nosso pavetone divino. Faça que você vai adorar. Mas ligue agora, assina Emagreça com Saúde. De presente, de graça. Iogurteira Top Term de 3 litros. 48 envelopes do nosso fermento Top Fit. Esse maravilhoso fermento que proporciona pra gente essa qualidade do iogurte. Com lactobacilos vivos em dobro. Só que sem conservantes e sem aditivos químicos. É diferente dos outros. Prova que você vai ver. E claro, oportunidade de você ter logo o melhor. 55917900 ou 0800 7707900. É Top Term. Acesse o site topterm.com.br. Muito espetáculo. Obrigada. Eu que agradeço.